Olá, galerinha boa, você que me acompanha no canal Repórter Cana Ivan Maquino para você que não é inscrito, se inscreve no meu canal e tem pessoas que perguntam, Ivan, qual é o bom de se morar na zona rural? Olha, eu vou mostrar para vocês agora, estou na minha hora de almoço e eu sempre falo para vocês, eu sempre faço uso aqui do sistema agroecologia do sistema agroforesta, sem fazer nenhum tipo de agrotóxico para não prejudicar o solo, o meio ambiente e nem o lençol freático e vocês vão ver a importância de se conviver no sítio e se trabalhar nesse sistema do agroecologia, acompanhe agora comigo Turminha, como eu estava falando para vocês, a vantagem de se morar num sítio nesse momento aqui, hora do meu almoço, olha a delícia dessa carne isso aqui é a coxa de um capão, um ano e quatro meses, olha só aqui o suco daqueles galhos da beterraba e aqui uma saladinha de beterraba, um arroz mexido isso é o bom de se conviver na zona rural olha a qualidade da carne, diferente muito né, da galinha de granja aqui ó, que é criado com milho, com capim com outros tipos de mato que a gente utiliza aqui para estar engordando e produzir carne de qualidade aqui ó olha só galera, o cheiro, a delícia chama, galera não é inscrito no canal, se inscreve no canal aquele abraço e aí